Você sabe o que é um cronograma de estudos? Você é o tipo de aluno que já criou vários cronogramas, mas ficou meio frustrado por não ter conseguido seguir com cada um desses cronogramas? Pois é, nesse vídeo aqui você vai aprender o que é um cronograma, se você ainda não sabe o que é, vai aprender como utilizar um cronograma de estudos e eu vou compartilhar ao longo desse vídeo 14 estratégias que você vai conseguir utilizar a partir de hoje para mudar completamente a maneira como você cria os seus cronogramas de estudos. Não é só para aprender a criar cronograma, você vai aprender a criar, colocar em prática e seguir com consistência esse cronograma. Porque um dos maiores problemas que eu vi é que as pessoas criam cronogramas e não criam da maneira eficiente. As pessoas criam cronogramas e não conseguem seguir e procrastinam. Aí as pessoas estão confusas porque elas entendem o que é um cronograma, a importância de fazer um cronograma para estudar, mas frustradas por não conseguir manter a consistência, acabam desistindo e continuam estudando de uma maneira incompetente, de uma maneira ineficiente porque elas não entenderam a maneira mais correta, a maneira mais eficiente de criar o cronograma. Nesse vídeo eu vou tentar compartilhar essa ideia com você. Se você já passou por algum desses problemas, esse aqui é um dos vídeos quase obrigatórios e que você vai precisar pegar um papel, pegar uma caneta para anotar as dicas que mais se ligarem com o que você está passando hoje. Aqui é o Adriano, professor da Autodidatas Academy para mais um vídeo aqui no canal. O tema do vídeo de hoje, como já ficou super claro para você, é o cronograma de estudos e como que você vai fazer e 14 dicas para você conseguir formular esse cronograma de estudos adequado a você especificamente e um cronograma que é fácil de seguir. Então, só para avisar aqui, se você gostou dessa ideia, já pega o seu caderno, já pega a sua caneta para anotar o que fizer mais sentido para você e as coisas que você realmente vai tentar e vai testar na implementação do seu cotidiano de estudos. Belezinha? Então, vamos para o conteúdo, porque hoje o conteúdo vai ser super útil para vários estudantes. eu consigo quase que sentir vários cliques acontecendo na sua cabeça. Então, vamos lá. 14 dicas para criar e manter o seu super cronograma de estudos. Esse é um vídeo da playlist Estudante Ultra Produtivo. A dica número 1 é que o cronograma de estudos, para ele ser ultra produtivo, ele precisa levar em conta um indivíduo só. Ele não pode ser o plano de estudos para todo mundo. Ah, o professor vai, tem 30 alunos e ele cria o plano de estudos para os 30 alunos. Não funciona. Cada aluno está vivendo uma vida diferente. Cada aluno tem coisas que são diferentes, tem dificuldades diferentes. Você não vai utilizar o cronograma de estudos de outras pessoas. Você vai precisar formular o seu. Essa é a primeira dica. Formule o seu próprio cronograma de estudos. Não compre cronogramas de estudos, não pegue o cronograma do seu coleguinha, simplesmente formule o seu. Dica número 2. O cronograma de estudos ultra produtivo, ele precisa levar em conta especificamente o tempo, a quantidade de tempo que você tem disponível para estudar. Deixa eu só explicar rapidamente. Muitos estudantes criam, por exemplo, lá na segunda-feira, 5 horas de estudos. Aí acorda 2 horas mais cedo, começa a estudar loucamente, até passar 5 horas. Não consegue absorver nenhuma informação, não faz pausas, não revisa, não faz exercícios. Simplesmente pega uma playlist de vídeos, pega um curso de matemática e começa a assistir loucamente. E aí acredita, sei lá, se sábado é o dia de eu fazer exercício, domingo é o dia de eu revisar. E aí fazendo isso, aprendizagem vai acontecer. Isso não vai funcionar. Consumir conteúdo não é igual a aprender conteúdo. Você precisa saber exatamente quanto tempo você tem disponível para que você utilize as outras 12 dicas que eu vou passar aqui para você hoje para tornar o seu aprendizado eficiente. A eficiência não quer dizer velocidade. Está integrado, mas não quer dizer. Quer dizer, é a melhor forma de você realmente entender, memorizar os estudos, para que você consiga utilizar em situações cotidianas, para que você consiga utilizar num bar, numa prova, numa conversa. Está entendendo? É realmente um aprendizado significativo. É aquele aprendizado para a vida. Entendeu? Não existe aprendizado. Se você viu 5 horas de aula e eu te pergunto sobre, e você não consegue me dizer nem quais são as palavras mais importantes, e nem consegue explicar os conceitos que você viu, não consegue repetir fórmulas ou dados, não consegue articular os conteúdos que você julga ter aprendido, mas que na verdade só estava lá passivamente ouvindo a aula. Você precisa fazer a parada da maneira eficiente. Então, dica número 2 é essa. Dica número 3. Mapeie a sua rotina diária. Mapear quer dizer ter o seu território bem discriminado, ter o seu território bem visível. O que você faz na sua semana? Território aqui é uma semana. O que você faz na sua semana? O que você faz segunda, terça, quarta, quinta e sexta? O que você vai fazer nesses dias? Olha para esses dias como eles são. Olha para o futuro e vê como vai ser a sua próxima semana e vê, encontra blocos de tempo que você poderia dedicar aos seus estudos. Esses são os blocos que você vai utilizar. E essa é a dica número 3. Mapeia bem a sua rotina. Você joga lixo fora, não joga? Então, isso está no seu cronograma? Se não está, o que você acha que você, quando olhar o seu cronograma, vai falar Caramba, eu tenho muito tempo para estudar. Mas aí você nem levou em conta que você tem que tomar banho, você tem que dormir, tem que jogar lixo fora, você tem que ir para um curso, você tem que fazer um monte de coisa que está super fora da sua zona de consciência e aí ela só vai se fazer presente quando você está com o cronograma na mão e aí você tem que estudar português, mas aí bateu a hora do caminhão do lixo passar e aí você faz o quê? Você pausa aqui e vai lá levar o lixo ou você continua? Ou se você se lembrar, entendeu? E aí vira uma bola e a pessoa não consegue seguir. Por quê? Porque não tem como ter consistência, porque logo de início você não planejou levando em conta o tipo de vida que você tem. É isso que você precisa. Dica número 4. Descubra exatamente os blocos disponíveis para dedicar aos estudos. É o que eu falei. Depois que você verifica, mapeia a sua rotina, você vai encontrar blocos de tempo. Vários blocos de tempo, vários gapzinhos assim que você poderia utilizar para estudar. Nessa dica 4 você vai decidir, ou seja, eu tenho lá vários blocos de tempo. Quais desses você vai dedicar aos seus estudos? E aí eu recomendaria demais que você pegasse um papel e uma caneta e escrevesse, ó, desse horário até esse eu vou estudar, desse horário eu vou estudar, desse horário até aquele eu vou estudar. Na quarta, desse horário até esse eu vou estudar. Está entendendo? Faça isso. Dica número 5. Defina o seu horário de estudos da semana X. Como assim? O que eu estou dizendo é que a sua vida na semana 1 é diferente da sua vida na semana 2. Então, um grande problema quando você cria um plano de estudos anual é que você não consegue ver ou verificar ou saber o que vai acontecer no seu ano inteiro. Está entendendo? Você precisa saber ou você precisa se ajustar, é a melhor palavra para isso, a cada semana. Então, você pode até ter uma visão geral de como que vai ser o seu ano, mas você nunca vai ter o critério de especificidade necessário para saber exatamente o que você vai estudar semana que vem. Porque vai que você estudou certos tópicos de matemática na semana 1 e você não conseguiu passar por todos eles, mas aí como você planejou o seu ano, você esperava que você teria aprendido aquilo lá e na próxima semana já tem um outro material. E aí ele é acumulado com o material da semana. Está entendendo a loucura que é isso? Não faça isso. Planeje uma semana de cada vez e tenha, claro, uma visão geral de ano ou de semestre, se você preferir. Dica número 6. Especifique qual matéria será estudada em cada bloco, ok? Qual matéria? É português? É matemática? É direito? É o que você vai estudar em cada um desses blocos? Lembra, você definiu quais são os blocos que você vai dedicar aos estudos. Quais as matérias que você vai dedicar? Essa é a dica de número 6. Dica de número 7. Detalhe o tópico a ser estudado ou, dica número 8, tenha uma lista de tópicos para saber exatamente o que virá em seguida. Deixa eu te explicar. A dica número 7. Detalhe o tópico a ser estudado é dentro do bloco, sei lá, do primeiro bloco da segunda-feira, você vai estudar qual tópico de português. Está entendendo? Lembra que você definiu qual matéria? Você pode ir pausando o vídeo e ir fazendo, né? É claro. O bloco 1 da segunda-feira vai ser português. Qual o tópico que você vai estudar? Essa é a primeira forma, a dica 7. Ou você pode usar a dica 8. A dica 8 é, você vai ter uma lista de tópicos, por exemplo, pega português, divide em tópicos e aí você vai ter todos os tópicos ali. Você pode até, toda vez que eu aprender esse tópico, eu marco em verde. E aí você coloca no seu bloco de tempo para português aprender um tópico de português. Aí você pega o tópico e coloca lá. Ah, consegui aprender e ainda sobra muito tempo. Então você coloca outro tópico. Entendeu? Então você pode usar a primeira ou a segunda, a sétima ou a oitava. A sétima é, você vai definir exatamente quais são os tópicos ou você vai ter uma lista de tópicos e aí você vai adicionando à medida que você for dominando cada um desses tópicos. Beleza? Entendeu? Você coloca aqui nos comentários se você entendeu ou se você não entendeu. Coloca a sua dúvida. E deixa eu te perguntar antes de continuar porque falta ainda a 9, 10, 11, 12, 13, 14. Você já se inscreveu no canal? Você é inscrito? Se inscreva no canal. Outras dicas como essa que vão lidar com todas as fases do aprendizado vão aparecer aqui duas, três vezes por semana e às vezes até mais. Então esse conteúdo vai realmente ser útil para a sua jornada de aprendizado e desenvolvimento de competência. Então faz esse favor para o seu futuro eu. Se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado quando novos vídeos forem lançados aqui no canal. Belezinha? Olha só. A dica número 9 é a seguinte. Faça intervalos regulares para manter o cérebro funcionando. Que dica que é essa? É o seguinte. O seu cérebro só consegue se manter focado por uma certa quantidade de tempo. Vários estudos estão sendo feitos para tentar fazer encontrar um tempo mas é muito relativo é relativo ao seu estado atual se você está mais cansado ou se você não está mais cansado se você está dentro de um ultradiano ou você está fora de um ultradiano se você dormiu bem se você comeu bem então tenta ter uma média de tempo você pode utilizar técnicas como o pomodoro ok? Tem um bloco de tempo onde você vai dedicar os seus estudos ao aprendizado e aí você foca elimina as distrações e foca e aí depois você se dispersa. Então isso aqui dispersão é muito é muito importante é tão importante quanto o foco se você falar o seguinte Adriano eu faço os intervalos mas quando eu volto eu estou mais cansado e aí você pode analisar se quando você está lavando as vasilhas você está lá lavando vasilha no automático enquanto você estava pensando no exercício que você não conseguiu resolver é para você ativar o seu modo de fuso ok? É para você parar de pensar no que você está pensando agora e ir imediatamente para uma outra atividade você pode ir para alguma coisa de lazer você pode ir comer alguma coisa mas a regra de ouro aqui é para de pensar nos seus estudos durante o seu intervalo e quando você voltar o seu foco vai estar muito forte porque você me deu uma descansada e agora pode voltar com toda a energia beleza? Faça isso dica número 10 não ocupe todos os espaços vagos da sua planilha não faça isso por quê? porque às vezes ocorrem incêndios ou seja preocupações de outras pessoas para com você e você precisa ir lá e resolver o problema problemas que ocorrem na sua esfera ou seja coisas que você precisa resolver que você não tinha pensado e que aparece de última hora tá entendendo? então você precisa deixar esses espaços vagos para essas coisas que você não consegue saber quando vão acontecer e o bom desse espaço vago é que se por acaso você não preencher ele com a urgência você pode até utilizar ele ou para descansar para o lazer e tudo mais ou você pode utilizar para revisão e exercícios também mas é sempre deixar claro lá na sua planilha que existe lá aquele espaço vago você pode até pegar uma paleta de cores e definir uma cor para o espaço vago e fazer o seu a sua pausa para ver ah é um problema que eu tenho que resolver tem que pagar uma conta você pode ir lá e fazer porque aquele espaço estava vago e reservado para isso dica número 11 planeje uma semana de cada vez e sempre olhe para o cronograma da última semana para te inspirar a fazer o próximo cronograma ok? é um grande problema que você pode sofrer aqui é você ficar muito unidirecional você ter uma regra de cronograma de estudos e toda semana você faz e repete o que você fez na semana passada isso não ajuda muito porque você está ignorando problemas que ocorrem mediante ao cronograma anterior sei lá ou você você tem tópicos que são mais difíceis e você está dedicando menos tempo aos tópicos que são mais difíceis que você só percebeu que eram mais difíceis porque você estava estudando eles e aí você precisa dedicar mais tempo no próximo mas se você tiver essa regra muito estrita você não vai conseguir ser flexível quando necessário então a regra de ouro é que seja flexível com o seu cronograma mas não seja flexível demais ou seja não seja flexível diariamente seja flexível na construção do próximo cronograma de estudos dica número 12 comece com o papel e uma caneta e coloque visível em seu cantinho de estudos ou seja você vai pegar uma 4 uma folha de caderno você vai fazer o seu primeiro cronograma de estudos ali você vai colar ele na sua parede vai ter lá um marcador uma caneta verde e toda vez que você bater a meta você pá risquei esse bloco consegui blá 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 entendeu isso vai te construir uma confiança da confiança vem a motivação porque porque você constrói um sentimento de eu fiz o cronograma e eu cumpri o cronograma e aí a medida porque quando você faz no computador um grande problema é que você não tem uma sensação de progresso muito grande quanto quando você faz num papel não sei porquê não pesquisei a respeito mas essa é a realidade o que você precisa fazer você precisa criar ali até você construir essa experiência de eu faço o cronograma e eu cumpro o cronograma você pode fazer isso na primeira semana na segunda na terceira depois você passa para o computador que é muito mais eficiente de produzir entendeu dica número 13 reserve um dia da sua semana esse dia da semana você pode usar para descansar você pode usar para resolver urgências ou você pode usar para uma das dicas que eu peguei desses dois livros aqui chamado para fazer um sprint o que é sprint? sprint é um avanço é como se fosse uma boiada não tem? abre a porta e aí sai aquele monte de boi assim tá entendendo? o sprint é uma largada o cara tira e as pessoas vão então o sprint é aquele momento onde você utiliza para ah eu tô com matéria acumulada no sprint você dá conta delas eu tô com um bloco de revisão para fazer ou não eu quero avançar mais ainda nessa matéria então você pode aqui ó no sprint você tira 5, 6, 7 horas só de estudos quando na semana normal você conseguiria estudar 30 minutos uma hora de uma mesma matéria então o sprint ele precisa acontecer de maneira escassa ou seja uma vez por semana mas por acontecer tão raramente você não se cansa muito em fazer então você pode por exemplo fazer um imersivo um imersivo de física aí o professor vai passa 4 horas de matéria te passa uma lista de exercício e aí você consegue como é um dia da semana não vai te prejudicar muito e é muito interessante porque porque você vai ter o contato com um monte de informação em um curto período de tempo fazer isso todo dia é bom? não é bom por quê? porque você não vai estar aprendendo vai estar só consumindo mas fazer isso um dia da semana é muito bom porque você avança rápido depois você faz a manutenção nos outros dias agora é o seguinte a dica número 14 é a dica que vai te ajudar demais da conta é o seguinte imagine eu pegar na sua mão ao vivo eu e você numa sala no Skype no Google Meet durante um mês inteiro na verdade quatro sessões em um mês para eu te ajudar a implementar um método de estudos o método aprender de primeira no seu aprendizado você está na faculdade você está para um vestibular você está está num concurso quer mudar alguma coisa está querendo aprender de muita informação em um curto período de tempo então aplique o método aprender de primeira nos seus estudos e a melhor coisa que lembra que eu te falei no início do vídeo a melhor coisa que eu poderia fazer por você eu fiz um curso completo você pode ir lá assistir o curso na verdade não está completo eu estou gravando várias aulas hoje eu gravei umas cinco aulas vou colocar lá dentro mas aqui é um bônus a mais para cinco pessoas cinco primeiras pessoas se inscreverem no link aqui embaixo eu vou além de você ter acesso a esse curso eu vou lá com você durante o primeiro mês de uso do método eu vou te ajudar a aplicar ele nos seus estudos uma vez por semana uma sessão de 30 minutos onde a gente vai conversar onde você vai me explicar exatamente o que você está querendo avançar qual é o seu objetivo de aprendizado e aí eu vou aplicar o MEP método aprender de primeira no seu aprendizado como você já vai ter visto as aulas você já vai ter uma noção do que a gente está fazendo e eu vou te passar vários exercícios várias coisas e você vai ter uma semana para aplicar aquilo tudo e aí na próxima semana a gente se reúne novamente e aí a gente faz um trabalho para melhorar a próxima semana para que ela seja melhor do que a última e você vai avançando durante as quatro semanas a partir das quartas você lança voo e você consegue a partir dali estudar da maneira mais eficiente possível porque o MEP é o método definitivo de aprendizado porque ele usa metodologias ágeis que utilizam de avaliação e de melhora constante então vem comigo e vem com o método aprender de primeira essa é a dica número 14 o link está aqui na descrição e no comentário fixado também mas corra se você tiver interesse porque é somente para as cinco primeiras pessoas quando as vagas forem preenchidas o carrinho é fechado e só mês que vem eu abro novamente com bônus diferentes ou seja não vai ser o bônus da aula vai ser uma outra coisa agora eu quero saber de você estudante dessas 14 dicas quais são as dicas que você acredita que você consegue implementar hoje hoje o grande problema de você assistir um vídeo sobre o cronograma de estudos é aquela aquela febre da academia vou começar segunda-feira você assistiu hoje o cronograma de estudos então nada te impede de pegar uma folha pegar uma caneta e rascunhar que seja o restante da sua semana tente aplicar as técnicas que mais soaram como positivas para você te desejo boa sorte nos seus estudos ótimo aprendizado se inscreva no canal se você não é inscrito continuem estudando e aprendendo eu vejo você aonde na próxima aula tchau tchau